Nós temos uma parceria com o Hexagon há mais de quatro anos, então assim, desde que o Hexagon era árvores, a gente já vendia os equipamentos, porque a gente vê no mercado uma necessidade de, no aftermarket, a gente tem alguma marca para revender, então a gente trabalha com tratores Valtra, e a Hexagon vem para suprir essas máquinas que estão no campo sem piloto automático, então a nossa parceria é nesse sentido, não só piloto automático, o GPS, taxa variável, corte de sessão e o piloto automático hidráulico elétrico e o monitor de semente. Pós-venda, hoje a Hexagon, vamos falar, é o melhor pós-venda que a gente tem em relação a fornecedores de equipamentos, então a gente está sempre em contato com o Eduardo, o Fabiano, e eles sempre estão nos atendendo, quando os técnicos não conseguem falar comigo, eu passo para eles, em tempo real eles já conseguem resolver, solucionar o problema. É muito rápido a questão do pós-venda da Hexagon. Um ponto muito importante é a questão assim, eu chegar para o pessoal, para a equipe, para o time da Hexagon e falar, ó, a gente precisa melhorar isso aqui no equipamento. E aí dentro de poucos meses ali você vê já que eles desenvolveram aquilo, então a preocupação de desenvolver produtos, desenvolver melhorias para o equipamento é intensa. Todas as empresas estão buscando a Hexagon para trabalhar, então é muito gratificante para a Shark que começou isso há mais de quatro anos e viu a história da Hexagon, tanto que cresceu, a qualidade de produto, é bem interessante.